Olha, hoje pela manhã, as equipes de buscas dos seis desaparecidos do Rio Ivaí encontraram a camiseta de uma criança. A suspeita é de que a roupa possa ser de uma das vítimas, né? O grupamento de operações de socorro tático do Corpo de Bombeiros de Curitiba reforçou o trabalho que completou dois dias sem sucesso. Olá, a gente segue atualizando todas as informações sobre esta tragédia ali no Rio Ivaí, na região de Borrazópolis. Até agora, são 24 horas de buscas pelas seis pessoas que ainda estão desaparecidas. Inclusive, na manhã desta terça-feira, um grupo especial ali de Curitiba já se deslocou ali para a região para ajudar nas buscas por estas seis pessoas que ainda estão desaparecidas. Entre estas pessoas que não foram localizadas, um morador aqui de Maringá com dois filhos de quatro e nove anos. O restante das pessoas que ainda não foram localizadas são de Ivaiporã. Que tragédia, que tragédia, né? Não encontraram os corpos, não encontraram as vítimas. Então, possivelmente, o pior aconteceu. Muito provavelmente o pior aconteceu em que essa família acabou se afogando. Estavam em nove, três foram resgatados no final de semana ainda. Conseguiram, eram mãe, pai e filho, conseguiram nadar. A criança não, a criança foi levada nas costas ali pela mãe. Mãe e pai conseguiram nadar e tiraram a criança do rio. Então, estes três acabaram sobrevivendo. Agora, os outros seis, infelizmente, até agora, nem sinal. Já são dois dias de buscas naquela região e nada ainda das vítimas. Então, muito provável que, infelizmente, eles tenham morrido afogados. Agora, uma tragédia, uma fatalidade que aconteceu. A gente vai sair da tua casa para ir no final de semana numa chácara que um das pessoas ali que estavam nesse local tinha comprado a chácara fazia pouco tempo. Foi lá para se divertir, para se divertir. E, infelizmente, essa tragédia acontece. Cuidado, pessoal. Vai se divertir, vai nadar, vai andar de barco. Coloca um colete, não custa nada. Se não tiver colete, você não entra na água. Se não tiver colete ali, salva-vidas, não entra na água. Porque o pior pode acontecer.